Aumente a minha arte, o maior Lulu É a mesma coisa de estar cuidando de gêmeo Mas também depois nascer Isso, pegou no olho Não, isso é verdade Você vai salhar Ei Lulu Lulu Olha aqui as outras Olha Eu não sei o que vai marcar Você tem quantos meses? Tem que tremer esse mês Tem que tremer esse mês Ai, chega agora Eu não imagino começando de novo Aí eu falei assim Ela falou que três meses Então essa criança não tem papo mais Porque ela tem que aprender a comer Porque se colocar no peito Não come Tchau Tchau Tchau, Lulu É só a noite pra dormir Ai, não Vai também É o lugar de ativar